A CIDADE NO BRASIL Olá, eu sou Maude Salazar e convido vocês para mais uma meditação guiada das nossas aulas de meditação e alquimia dos cristais, aqui no Instituto Omindaré. Pegue os seus cristais e se sintonize com eles para que eles possam te ajudar nesta meditação. Sugestão de cristais cristal branco transparente ou ametista ou aquele que a sua intuição te chamar. Vamos respirar profundamente, soltar o nosso corpo. Vamos relaxar, sentar confortavelmente e vamos acender uma luz bem no centro do peito. Como se fosse uma lâmpada generosa. Essa luz aqui no meio do peito é a luz da alma, a luz da sua energia, da sua vibração, da vibração da felicidade no seu peito. Vamos sentir este local iluminado e vibrando a paz, o bem, o amor. Sinta essa sensação de bem-estar, de prazer, de alívio. Respira mais uma vez, profundamente. Então abre o peito, sinta a expansão. Vamos sentir essa irradiação profundamente positiva, brilhante. Vamos imaginar essa luz se expandindo e essa sensação luminosa do bem-estar é a presença da alma, do nosso eu superior, da presença divina em você, do divino em você. Imagina agora essa luz se expandindo em todas as suas coisas, na sua casa, no seu caminho de ir e vir todos os dias. Respire profundamente e visualize isso. Relaxe profundamente nessa luz. Abra-se e permita que ela se expanda por todo o seu corpo. Essa é uma energia feliz. Ela já mora dentro de você. Essa felicidade é sua. Essa é a luz da felicidade. E conforme ela se expande, ela remove toda a energia negativa, de todos os pensamentos indignos e repetitivos de menos-valia, de inferioridade, de tristeza, de derrota. Essa luz da felicidade é uma luz de alívio. E vai te relaxando. E relaxando confortavelmente o seu corpo. e imagine que agora tudo acontece a seu favor, do seu jeito, do jeito que você imagina e deseja, com amor e grandiosidade, e alegria, confortavelmente, suavemente. tudo se realiza, tudo se realiza do seu jeito, em todos os detalhes, dentro do bem, na luz e na verdade. Expanda mais essa luz. Deixa sair pelos poros. Ela vai te limpar totalmente. A luz da alma é positiva. A maldade não faz parte do nosso espírito. Ela foi colocada na educação. Nós somos a beleza. A alma gosta do que é bom, do que é alegre, do que é bonito, do prazer, do bom humor, da beleza, da leveza. Gosta de gostar. Gosta de coisas diferentes. Respeita a tua alma. Ela não é igual a ninguém. Porque você é uma pessoa completa, cheia de virtudes. Vamos nos considerar positivamente e fazer somente aquilo que a gente sente bem aqui no peito. Aquilo que dá sentido à sua vida, à minha vida. Eu permito que essa luz se expanda pelo meu peito e se derrame em todas as áreas da minha vida. Eu sou o máximo. Eu sou a força da vida em mim. A força do universo está em mim. Eu me aceito, me amo e me aprovo e me dou cada vez mais chances de ser feliz e de estar em paz e de ser próspera. Eu agora me valorizo e essa luz agora se radia cada vez mais forte, me trazendo sabedoria e fé em mim mesma. e se amém. Obrigado.